Como sempre temos feito, nós vamos iniciar com uma oração e eu vou pedir que os amigos fiquem em pé, então para nós orarmos, pedindo a Deus a bênção para esse estudo, pedindo que o Espírito Santo, ele nos ajude mais uma vez a compreender o assunto e a tomar decisões importantes também, porque já entendemos aqui que não é só um conhecimento puro e simples, é um conhecimento que exige de nós um posicionamento, uma resposta, porque também saber o que é a verdade e não praticá-la não tem muito sentido, e é uma bênção praticar o que a gente aprende, e eu quero também já enviar um abraço para os amigos que estão acompanhando aqui a transmissão ao vivo, no domingo anterior tivemos aqui quase que o mesmo número de pessoas que estão aqui assistindo lá, então nós temos aqui uma classe e temos uma classe virtual também, e nos unimos em oração com todos, e depois também alguns vão assistir a gravação e nós pedimos a Deus também que seja uma bênção para vocês também, ok? Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos Senhor, porque estamos aqui na tua casa mais uma vez para abrir tua palavra, para entender aquilo que está revelado no Apocalipse, e te pedimos Senhor que mais uma vez tu nos envies o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, o nosso Consolador, aquele que nos guia a toda a verdade, para que ele, o verdadeiro autor da Bíblia, abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender mais esse assunto importante que veremos em tua palavra, especialmente no Apocalipse. Abençoa cada um dos amigos que aqui vieram, que aqui estão, abençoa também os nossos amigos que estão acompanhando a transmissão, aqueles que vão ver depois a gravação, que todos sejam abençoados por ti e saiam desse estudo enriquecidos com mais esse conhecimento. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Nós temos um tema muito especial hoje, como todos são, né? Todos têm sido, né? Mas é um tema que, assim como o tema anterior, o selo de Deus no Apocalipse, a questão do sábado, dos dez mandamentos, é um tema também que muitas vezes levanta certa polêmica, porque a semelhança do tema anterior, no que diz respeito a esse tema aqui, da morte na Bíblia, é quase como remar contra a correnteza. O mundo em que vivemos, especialmente o mundo ocidental, cristão, ele foi tomado, foi dominado, conquistado por uma ideologia, digamos assim, uma crença que vem lá do paganismo, grego especialmente, a crença da imortalidade da alma, a crença de que haveria fantasmas, espíritos rondando por aí e de que as pessoas, os seres humanos seriam naturalmente imortais. Isso não é bíblico. Nós veremos daqui a pouquinho as passagens bíblicas, né? Mas, de fato, é bem difícil a gente ir contra essa onda imortalista, porque nos filmes, nas séries, nas novelas, nos desenhos animados, nos videogames, em todas as mídias, já faz um bom tempo, a gente vê uma enxurrada de conceitos de animais, né? Quase todo o desenho animado dessas grandes companhias de produções de desenhos animados, né? De animações, quase sempre tem uma pitadinha ali de gente falando com os mortos, de contato com espíritos, né? Essas coisas aí. Aí, quando você vai para a Bíblia e vê e estuda que não é assim, na cabeça de alguns dá um nó. Na minha também deu. Uns 30 anos atrás, quando eu estudei esse assunto pela primeira vez. Eu era um adolescente, jovem, que, como quaisquer outros adolescentes por aí, tive a minha mente bombardeada com esses conceitos, com esses conteúdos. E eu lia histórias em quadrinhos, eu lia ficção científica, e praticamente todos os conteúdos com que eu tinha contato eram, tinham essas pitadas, né? De espiritualismo, dessa ideia de que o ser humano é imortal, de que teria dentro dele uma alma independente do corpo, sabe? Aí vem também essas experiências, dizem que, como é que chamam? EQMs, né? Experiências de quase morte. E tem gente que fala que, na beira da morte, se desprendeu do corpo, e ali viu o próprio corpo em cima da cama, e, enfim, tem coisas aí muito complicadas. Pessoas que participaram também, e a gente respeita todas elas, obviamente, mas pessoas que já participaram de sessões espíritas, né? Que ali tiveram contato com supostos espíritos, falaram com, supostamente falaram com pessoas que já haviam morrido, e que voltaram com a mesma voz, com a mesma forma de se expressar. Não é fácil lidar com essas coisas porque são muito fortes, né? Elas impressionam nossos sentidos, os olhos, ouvidos, até o tato, muitas vezes. E aí, nessas horas, a gente vai confiar mais nos nossos sentidos ou no que está escrito? A Bíblia diz que o céu é azul, mas eu vou dizer, não, é vermelho. Para mim, é vermelho, né? O que eu vou seguir? Com base em tudo que nós já aprendemos até hoje, aqui nesse estudo, o que é mais confiável? Nossos sentidos ou a palavra de Deus? Aquilo que o mundo orienta, fala, ensina, ou o que a palavra de Deus traz para nós? Eu aprendi, já há 30 anos, pelo menos, que a palavra de Deus é a fonte segura. Então, quando meus sentidos me disserem algo que está contra a palavra, eu não vou seguir meus sentidos. Eu vou seguir a palavra. Quando alguma coisa que pareça até ser muito grandiosa, milagres, sinais, acontecerem, mas que contariam a palavra de Deus, eu não vou dar atenção para esses sinais. Quer um exemplo? Aparece alguém dizendo que é Jesus. Lá no Texas. Olha, apareceu Jesus, eu vi na televisão, e ele está fazendo milagres, ele está curando os doentes, e, enfim, fazendo um monte de sinais. Você vai acreditar nisso? O que nós aprendemos aqui sobre esse assunto da volta de Jesus? Todo olho o verá. O que mais? Ele vai pisar aqui na terra de novo para fazer milagres e salvar as pessoas? Ele já fez isso na cruz do Calvário. Já deu dois mil anos de oportunidade para as pessoas aceitarem sua proposta, seu plano de redenção. Ele virá para buscar os que se prepararam. E o encontro vai ser nos ares, lembram? Então, vocês já sabem, vocês já podem dizer para a TV, para os enganadores, para os seus sentidos, isso é falso. Porque a Bíblia não fala assim. O assunto de hoje é a mesma coisa. Nós vamos ver na Bíblia o que acontece com as pessoas quando morrem. E assim ficaremos precavidos com relação a esses enganos que têm se tornado cada vez mais intensos no mundo. O que acontece quando alguém morre? A vida após a morte? Podemos reencontrar os queridos que morreram? Onde encontrar respostas? Eu não quero parecer aqui triunfalista, querendo puxar a sardinha para o meu peixinho adventista, mas é uma coisa que eu posso falar porque eu já vivi lá fora. Os sepultamentos, que quando jovem, eu assisti alguns, até de um primo meu que morreu com 15 anos, de tios, avô, não eram sepultamentos adventistas, e eu via desespero nas pessoas. Vi parentes se jogando em cima do caixão e gritando, chorando, e não sabendo para onde que aquele querido foi, será que eu vou reencontrá-lo, coisas assim, dúvidas, desespero. Depois que me tornei adventista, participei de muitos, infelizmente, mas, tenho felizmente também. Infelizmente, ainda estamos participando de sepultamentos. E vi vários, já celebrei, celebrei no sentido de fazer a cerimônia fúnebre, pastor Marcos também, irmão Ademir, com certeza, já participamos de vários, já tivemos que dizer palavras, pregar a palavra naquele momento ali. Mas eu nunca vi desespero em nenhum sepultamento adventista. Por que será? Por causa desse assunto. Por causa da palavra de Deus. Porque a gente chora, a gente sente saudade, a gente sabe que vai ficar um tempo ausente, aquela pessoa vai ficar um tempo ausente de nós, mas a gente sabe que, se morreu em Cristo, vai ter o reencontro. A gente tem essa certeza. E isso faz toda a diferença. E saber que a pessoa não está sofrendo, não está em algum lugar, ou foi para outro plano de existência, não sei se eu vou reencontrá-la, a gente sabe que isso não acontece, não é assim. Então, a gente tem esperança. Como é bom ter essa esperança? E eu comparo essas duas realidades e vejo que é muito bom ter essa esperança. Eu disse que, infelizmente, isso ainda acontece, porque até Jesus voltar, pessoas morrerão. Nós temos uma esperança. Isso é muito bom. Então, essas perguntas aqui, todas serão respondidas hoje pela Bíblia. Ok? Jesus tem a resposta. Cristo ressuscitado se apresenta no Apocalipse como aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, ele tem a resposta, né? Porque ele morreu. E ele voltou para contar para nós o que é a morte. Não que ele precisasse morrer para contar o que é, porque ele já sabia, obviamente, mas ele é o único com autoridade para nos contar o que é a morte. O que Jesus diz ter em suas mãos? Lá em Apocalipse 1, 18, está escrito assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Primeira coisa que fica meio estranha aqui, né? Se você tiver aquela concepção também pagã de que o inferno é um local onde as almas estão queimando hoje, não fica estranho dizer que Jesus tem a chave nesse lugar? Pela concepção popular, quem deveria ter a chave do inferno? Não é o diabo? Não é? Dizem que o diabo é o dono do inferno, mas é que na Bíblia a palavra inferno, Hades ou Sheol no hebraico, não tem a conotação que muitos aí acabam tendo na mente de um local de tormentos eternos já queimando. Inferno na Bíblia é o local dos mortos ou sepultura. Simples assim. Então é fácil entender por que Jesus tem a chave do inferno. Porque Jesus tem a chave da sepultura simbolizando que ele um dia vai abrir esse local e vai trazer a pessoa ressuscitada de volta. Ok? Ficou claro? Aliás, até é dito no Apocalipse, acho que nós veremos esse texto daqui a pouquinho, que o próprio inferno vai ser lançado num lago de fogo. Estranho, né? O inferno, lembra do inferno? É que o lago de fogo é o verdadeiro, vamos colocar assim, inferno, destruição final, aquele fogo que segundo Jesus queima corpo, alma e espírito. Quando fala assim na Bíblia, corpo, alma e espírito, quer dizer a totalidade do ser humano. Esse fogo queima completamente o ser humano. Esse é o fogo que vai destruir o inferno. Por quê? Ele vai queimar, destruir a sepultura. É o símbolo da morte. A morte vai acabar. Que bom saber disso, não é verdade? Pastor, quer passar o microfone aqui, pastor? para que os amigos de casa possam ouvir aí as suas considerações. Está bom? O microfone está à disposição para quem quiser comentar, também fazer perguntas. E depois para lermos as passagens, que a Débora e o Mikal vão se revezar ali. Isso aí. Acho que não está ligado, pastor. Está sem bateria, né? Eu posso pegar outro onde? Mas eu falo aqui mesmo. Aqui, pastor. Esse texto que diz, boa noite a todos, em primeiro lugar. Esse texto que diz que o inferno será lançado no inferno é como se dissesse, é uma linguagem figurada como se dissesse, a morte vai morrer. Não vai mais existir morte a partir daí. Essa é a ideia. Obrigado, pastor. Já fica aqui com vocês esse microfone para as leituras. Então, Jesus tem a chave da morte. Ou seja, não se preocupe, se você vier a dormir para este mundo antes da volta de Jesus, se morreu em Cristo, ele vai abrir a sua sepultura. Que promessa, não é? Vamos lá. Jesus sabe tudo. Ele criou a vida, o que acontece quando a pessoa morre, ele sabe também. E ele revelou isso na palavra, na escritura. Por isso, quando discutiam com ele a respeito dos mortos e da ressurreição, respondeu-lhes Jesus. Isso está em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Olha a resposta de Jesus. Estavam lá discutindo sobre a morte, querendo colocar Jesus nas pegadinhas, ele falou, vocês estão errados porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Então, eu também não quero errar, né? Eu quero conhecer a palavra de Deus para saber exatamente o que acontece com as pessoas quando morrem. A natureza humana, para a gente entender o que é a morte, precisamos entender um pouquinho o que é a vida. Concordam? Porque a morte é o oposto da vida, né? Então, saber o que é a vida é muito útil nesse caso. Abram a Bíblia agora em Gênesis, olha lá, para entender um tema que está no Apocalipse e vamos para o Gênesis. É assim, né? É um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías, a Bíblia responde a ela mesma. Esse é o método que Jesus também usava, lembram? Lá dos discípulos de Emmaus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, a Bíblia deve responder as perguntas que nós podemos tirar dela mesma. É assim o método mais seguro, único, na verdade, né? Então, Gênesis 2,7 responde a seguinte pergunta. Quais foram os dois elementos que Deus usou para criar o ser humano? Adão, inicialmente. Que dois elementos Deus usou para criar Adão? Vamos ver, Débora. Então, Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ou, em outras traduções, uma alma vivente, né? A palavra hebraica é nefesh, que pode ser traduzida como alma, ser vivente ou até pescoço. Interessante, né? Porque pelo pescoço passa o fôlego, a respiração, né? É símbolo de vida, enfim. Alma vivente ou ser vivente, nefesh. Quais foram os dois elementos que Deus usou para criar o ser humano? Está lá? Pó da terra e fôlego de vida. O ruach, que no grego é pneuma, ou seja, fôlego, vida. Veja, e o texto diz mais, então o homem recebeu dentro dele uma alma. É assim que está escrito? Não, eu acabei de falar uma heresia. O texto não diz isso. O texto passou a ser uma alma vivente. Olha a diferença, gente. O homem não tem uma alma, ele é uma alma. Olha que interessante. E essa alma que é o ser humano, que é o ser vivo, que é a pessoa vivente, ela tem pó da terra mais o fôlego. O pó da terra é muito fácil de entender. Quando a gente morre volta para o pó da terra. Nós temos carbono aqui no corpo? Bastante carbono. Nós temos nitrogênio? Ferro. Tem ferro para fazer um prego até quase no seu corpo. Tem enxofre? Tem. Tem cálcio? Tem. Fósforo? O que tem na terra tem em você. E se não tiver, vai faltar. Vai ter que colocar de alguma forma. Vai ter que comer grande bico, vai ter que comer tahine ali para obter cálcio. E dá para obter tudo em fonte vegetal, graças a Deus. Basicamente. Então, nós somos formados pelos constituintes altamente científicos. É bioquímica. E forro de vida. Esse vem de Deus. Os dois juntos. Vamos comparar assim. Pensa numa lâmpada daquelas mais antigas. Uma lâmpada incandescente, sabe? Tem o vidro. Dentro tem uns aramezinhos ali, né? Os filamentos. Aí quando você liga a energia ali, ele acende o filamento e a luz aparece. Vamos comparar assim. O corpo é o bulbo de vidro. É a parte de vidro. A energia elétrica que vai incandescer o filamento é o sopro de vida. É o fôlego. Ok? A luz é a alma vivente. Se você tirar o bulbo de vidro, vai ter luz? Mas tem energia. Mas não adianta você só ter energia. Tira a energia e tem o bulbo e o filamento ali. Você vai ter luz? Não. Sem energia não tem luz. Juntos os dois, a alma vivente. É a luz. Deu para entender a comparação? Tem que estar junto. Se você é a junção das duas coisas. E o fôlego que volta para Deus não é um ente consciente. É o fôlego. Volta para Deus. Ele que deu, ele guarda. Para depois te devolver num corpo imortal como veremos daqui a pouco. Passa o microfone para a Josi aqui, por favor. É que senão o pessoal em casa não ouve o que está sendo comentado. Fica um vazio. Essa versão NVT diz ser vivo. Ser vivo. Está ótimo. É tudo isso aí mesmo. Nova versão transformadora. Torna-se um ser vivo. Até aqui tudo bem? O que nós somos? Uma alma. Um ser vivo. Um ser vivente. É isso que somos. Aí está a comparação. Estava aqui até esqueci de colocar. Lâmpada mais energia. Luz. Pó da terra mais fôlego. Alma vivente. Pessoa vivente ou ser vivo. De acordo com a palavra de Deus, o que acontece com a alma vivente se desobede... O que aconteceria com a alma vivente se ela desobedecesse ao Criador? Já estão em Gênesis, então só avança um pouquinho. Versos 16 e 17. No mesmo Gênesis 2. Se esse ser vivo criado por Deus rompesse relação com o Criador, que isso é pecado, é o pecado. O pecado rompe relação. O que aconteceria com esse ser vivo? Com esse ser vivente? Com essa alma vivente? Micael. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Qual foi a orientação clara e direta de Deus? No dia em que você comer dessa fruta que eu proibi, você vai morrer. Mas é só uma fruta? Não, é desobediência. Não se esqueça. É que nem o estudo anterior. Ah, mas é só um dia. O que tem a gente não obedecer isso? Não é só um dia, é a palavra do Senhor. Deus orientou, Deus mandou, deixou uma ordem, eu obedeço, eu sou criatura. Então se ele disse, não coma isso, se Deus falasse assim, não fique em pé aqui atrás desse púlpito, eu ia ficar aqui. não sei por que Deus falou isso, mas ele falou, eu estou obedecendo. Ele é o Criador. Algumas ordens de Deus a gente entende claramente, outras a gente segue pela fé. Aqui não é o caso, porque pecado é romper relação com Deus. Deus é vida, se eu me afasto de Deus, eu morro. Simples assim. Ok? Apocalipse 12, 9 diz que o diabo é o sedutor de todo mundo, que mentira introduziu Satanás. Ele diz no verso 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, Deus falou, se você comer do fruto, ou seja, se você desobedecer, se você romper o relacionamento comigo, você vai morrer. Aí vem o diabo usando um animal como médium, já vimos esse assunto, a serpente ali é um canal que o diabo usou, primeira experiência mediúnica na história, e ele diz por meio da boca da serpente que não devia falar, você não vai morrer, pode comer. Eu até comi e estou falando, olha que interessante, imagino ele dizendo isso. Então a primeira mentira imortalista, espiritualista na história foi proferida no Éden, quando o diabo disse, vocês não vão morrer. É mentira de Deus, vocês são imortais, vocês são uma alma imortal. Não. O ser humano, os anjos, todos, tecnicamente, são mortais. Porque se não estiverem conectados com Deus, que é o único imortal no universo, no universo e fora do universo, enfim, Deus é o único ser imortal, se não estivermos conectados com ele, a gente morre. É assim. O microfone está por aqui, Micael, alcança lá, por favor. Vai lá. Gente, quando fala, certamente não morrereis, nós precisamos entender algumas coisas, né? Eu trabalho com muita gente, eu estudo a Bíblia com muita gente, então a gente percebe isso. Se eu morro e vou direto para a glória, como muita gente fala por aí, na verdade eu não morri. Eu passei dessa vida para outra. Se eu morro, reencarno. Se eu morro, vou para o seio de Abraão. Se eu morro, vou para o purgatório. Se eu morro, vou para o inferno. Na verdade, eu não morri. Eu passei dessa vida para outra. Inclusive, muitas pessoas dizem assim, olha, que a morte é uma passagem. E quem é que disse que o homem não morre? O próprio Satanás. Nós temos que ficar muito ligados nessa questão. É muito importante. Ou partiu dessa para melhor, né? Alguns dizem também, né? Enfim. No dia em que vocês comerem, vocês morrerão. O diabo vem e diz, não, você não morrerá coisa nenhuma. Ou você vai reencarnar, ou você vai transmigrar, ou você vai para o purgatório, ou você vai direto para o céu, ou, na pior das hipóteses, vai para o inferno. Vai que um dia você consegue sair de lá. É sempre assim, uma ideia de segunda chance. O que é muito perigoso. Existem até evangélicos que pensam naquela... Lembra que já falamos um pouquinho aqui, assim, de passagem, na ideia do arrebatamento secreto? Que Deus leva a igreja para o céu, sete anos antes da volta de Jesus, e aí fica um grupo para trás. Os left behind, os deixados para trás. Como se eles pudessem ter uma segunda chance. para depois se unir com os demais que já estão no céu. Isso é perigoso, irmãos. Reencarnação, deixados para trás, purgatório, são todas ideias de uma segunda oportunidade. Quando, na verdade, Paulo diz assim, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Com Deus é sempre agora. O diabo é que luta para fazer a gente postergar, procrastinar, para usar uma palavra em desuso aí, deixar para depois. Não faça isso. É hoje. É agora. Se hoje ouvir, diz a minha voz, não endureçais o vosso coração. Diz Deus na palavra. Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Então, não fechemos o coração e não nos enganemos com a ideia de que há um dia eu me preparo. Um dia, esse dia pode não chegar. então é sempre hoje. Hoje eu quero estar em paz com o meu Deus. Hoje eu quero estar em comunhão com o meu Deus. Se assim for, você está preparado para qualquer momento. Para quando for. Ok? Vamos adiante? A grande mentira. Não importa o que façamos ou criamos, não morreremos. É uma grande mentira mesmo. Porque nós somos mortais. Ao desobedecer a Deus, o que ocorreu com a alma vivente? Eu vou ler aqui na tela, então, com vocês. Podem ver na tela ali. Três textos. Ezequiel, Isaías e Romanos. Para a gente ganhar tempo aqui. Ezequiel é muito claro. 18, versos 4 e 20. Ali diz assim, que a alma do filho enquanto a alma do filho são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Gente, pensa comigo. Mesmo que nós tivéssemos a concepção errônea, imortalista, de que a alma é um fantasma, teríamos que admitir, por esse texto, que ainda assim, essa alma seria mortal. Concorda comigo? Mesmo que fosse um fantasma. Não é. Mas mesmo que fosse. Esse texto diz o quê? Que a alma que pecar morrerá. Quantos pecaram neste mundo? Com exceção de Jesus? Todos. Então todos são o quê? Mortais. Mas nós já sabemos que a alma não é fantasma. Não é Gasparzinho. A alma é a pessoa. Então, na verdade, esse texto está dizendo o seguinte. Basicamente, todas as pessoas, as pessoas que pecarem e que não se arrependerem, que não se confessarem, vão morrer. Vão se perder. Ponto. É isso. Simples. Isaías 51, 12. O homem que é mortal. Peguei só um trechinho que já diz tudo ali. Mortal. E lá em Timóteo, Paulo diz que só Deus é imortal. Olha como a Bíblia é clara. O único ser imortal é Deus. Todos os demais derivam de Deus. A vida que nós temos, ela é emprestada. Não é nossa por naturalmente, digamos assim. É naturalmente porque Deus deu naturalmente, mas não nos pertence. Ela é emprestada. Nós existimos porque Deus pensa em nós. Nós existimos porque Deus nos deu a vida. É uma tremenda ingratidão daqueles que dão as costas para Deus. Não concordo comigo? Respiram porque Deus quer. Se movem porque Deus quer. Respiram a atmosfera que Deus mantém. Vivem no planeta que Deus mantém girando em volta do sol. Vivem da energia do sol que Deus mantém aceso. E dizem, Deus não existe. É tão irracional isso, né? Ou então, não quero saber desse Deus. Tão triste isso. A coisa mais incoerente, a coisa mais linda é você poder acordar todas as manhãs e dizer, Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque eu tenho uma esperança. Obrigado porque esse mundo um dia vai passar e vai ter um mundo perfeito que tu vais criar para nós. Isso é bom demais saber e crer. Romano 5, 12 diz que o pecado entrou no mundo por um ser humano, Adão, e pelo pecado veio a morte. Então, por causa do pecado, somos mortais. Só se alguém aqui pudesse dizer, eu não sou pecador. Mas eu não creio que você possa dizer isso. Aliás, diz a Bíblia que alguém que diga isso é mentiroso. Já é pecador. Vamos lá. Aqui temos uma boa ilustração sobre o conflito entre o Deus da verdade e o Pai da mentira. Em quem vamos crer? Você tem que escolher. O Pai da mentira fala que nós somos imortais. Reencarnação, purgatório, céu imediato, inferno imediato. Deus diz, morreu, morreu. Calma, vocês podem estar até preocupados, mas então acabou para nós? Não, não. Nós vamos chegar depois na parte boa de tudo. Qual é a promessa para os salvos? Mas Deus fala, a alma é mortal. Não é imortal. Como acontece com o assunto do selo de Deus, lembram? Ou você aceita o sábado, que é bíblico, ou você aceita o domingo, que é humano, que é uma contrafação ao sábado, e ao aceitar um ou outro, conscientemente, você já está dizendo de que lado você está. Ou do lado de Deus, ou do lado da besta do Apocalipse, que ainda veremos mais adiante. Selo de Deus, ou marca da besta? A gente escolhe. O que cremos com relação a esse assunto que estamos vendo hoje, também indica de que lado estamos no grande conflito dos séculos. Ou se estamos do lado de Deus, que ensina algo bem diferente na Bíblia do que o mundo crê, ou estamos do lado de Satanás, que diz que você é imortal, que fantasminha existe, que o Gasparzinho está por aí. Então, não é uma questão só de, ah, é um detalhe, é uma questão de posicionamento. Mesmo que a gente vá contra a maré do mundo. Os cristãos, no primeiro século, também foram contra uma maré enorme do Império Romano. O Império Romano era imortalista. Cria em feitiçaria, em deuses, em bruxaria. Sempre o povo de Deus foi a minoria neste mundo, infelizmente. Então, não se, como dizem nossos irmãos baianos, não se aveche de você estar remando contra a maré. Se for para remar com Jesus no barco, eu vou junto. Pela verdade. Vamos lá. O que há depois da morte? Agora sim, é o que a gente quer. Vamos demorar na coisa boa, na esperança, na promessa. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 11. Naturalmente, que não vamos ler todo o capítulo hoje, não dá tempo, mas você pode fazer como tarefa de casa. É um capítulo muito bonito. E eu vou resumir aqui e depois ler só algumas partes que nos interessam. em Apocalipse 2, 8, Jesus se apresenta à igreja de Esmirna, lembram? Como o primeiro e o último o que esteve morto e tornou a viver. Então, repito, ele sabe o que acontece quando as pessoas morrem. Ele mesmo morreu. A que, disse Jesus, se assemelha à morte? Aqui no capítulo 11, vamos dar uma olhada rápida, nós encontramos a morte e a ressurreição de Lázaro, um grande amigo íntimo de Jesus. Estão vendo? até amigos íntimos de Jesus ficam doentes. Morrem também. Não caia nessa conversa de igrejas que pregam teologia da prosperidade, da... Não é assim, não. Vários filhos de Deus no passado tiveram doenças, sofrimento. Todos os discípulos morreram de forma, com exceção de João, embora também tenha sido preso e quase torturado. Todos foram torturados, martirizados. Paulo foi decapitado. Então não vem dizer que com Deus tudo é mar de rosas. Até pelo contrário. Porque... Muitas vezes é alvo de escárnio, de perseguição, por sua fé, por ser criacionista, por ganhar o sábado. Um cristão bíblico no trabalho poderá sofrer. Por não falar palavrões, ele pode ser tido como uma pessoa antiquada ou coisa pior. Percebeu? Ser cristão é tomar uma cruz e seguir Jesus. Não é o que diz a palavra? Mas é maravilhoso. Sempre foi e sempre será. Então não se preocupe com o fato de que cristãos de verdade são minoria neste mundo. Porque infelizmente sempre foi assim. Então vamos lá. Lázaro, amigão de Jesus, ficou doente e morreu. Estranhamente, quando chegou o recado para Jesus, ele estava doente ainda, Lázaro. E Jesus, estranhamente, não foi curar Lázaro. O amigão dele. Jesus esperou. Esperou? Esperou? E quando era o quarto dia, ele foi. Mas Lázaro já tinha morrido. E até tinham dito para ele, Jesus, não precisa mais ir não, tá? Ele morreu. Aí é que ele foi. Antes ainda, Jesus falou assim, olha, nós temos que ir para lá porque Lázaro está doente. Ou melhor, ele falou assim, que Lázaro, nosso amigo, dorme. Olha a expressão, veja lá, verso 11. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro dorme, ou adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus tinha falado, achavam que estava falando do sono normal, e disseram assim, Jesus, mas se ele está dormindo, ele vai ficar bem. Geralmente o remédio daquele tempo é dormir, não tinha muito recurso da medicina. A pessoa dormia com dor de cabeça e esperava que acordaria bem. Então, Lázaro está doente e está dormindo, então ele vai descansar e vai ficar bem. Aí Jesus, ele insiste, Lázaro morreu. Como Jesus tratou o assunto da morte? Ao que ele comparou a morte? Ao sono. Ao sono. E olha só que interessante, na cultura judaica, e é até esperado isso, primeiro dia, vai lá, até o segundo, vai que a pessoa teve, como é que chama isso, dona enfermeira? Esse estado é catatônico? Catalepsia, essa é a palavra. Catalepsia. Pessoas que parecem que morreram, mas depois acordam. Funções vitais ficam bem baixas e tal, e a pessoa acorda. Já aconteceu até o caso de pessoas acordarem dentro do caixão, que é uma coisa terrível. Os hebreus, judeus, para evitar isso, eles esperavam até o quarto dia, para dar um tempo bem razoável. Tanto é que quando Jesus chega lá e manda tirar a pedra do túmulo, Maria diz, Jesus, está cheirando mal já. Já está em decomposição. Ele morreu mesmo. Jesus esperou porque ele tinha um plano. E eu quero que vocês entendam na mente de vocês esse recado de Deus. quando Deus demora para cumprir alguma promessa que você quer que seja para ontem, Deus tem um plano. Deus sabe o que faz. Aqueles que queriam uma cura receberam uma ressurreição. Será que a fé deles não foi muito mais fortalecida no Messias? Pensa, quem estava ali esperando, estava decepcionado, até a irmã do Lázaro falou, Jesus, se o Senhor estivesse vindo antes ele não tinha morrido. Tipo, pegando no pé de Jesus, dando uma reprimenda. se o Senhor tivesse chegado a tempo ele não tinha morrido. E Jesus falou, se você crer, você vai ver, né? Eu sou a vida e tudo mais. Ele falou coisas maravilhosas. E ela até diz uma coisa muito certa, né? A irmã de Lázaro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Perfeito, hein? Teologia perfeita. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Na volta de Jesus. Ela conhecia a Bíblia, por quê? Ela era amiga de Jesus. E Jesus disse, calma, eu tenho outro plano. E aí, a história, você vai ler em casa, ele manda tirar a pedra e ele diz, Lázaro, sai daí. É até uma redundância, né? Sai pra fora. Quase que uma ênfase ali, né? Lázaro, sai daí. Sai pra fora. E ele sai assim, né? Porque eles tinham o costume de enfaixar o corpo, né? O cadáver. E Jesus manda tirar as faixas e Lázaro chega e diz assim, Senhor, eu tava num túnel de luz e eu via as almas, os espíritos e... Eu já li isso aqui um monte de vezes e eu não encontrei nada disso, sabe? Lázaro não fala nada. Por quê? Porque ele estava dormindo. Ponto. Lázaro, nosso amigo, dorme. A diferença de Lázaro e do meu pai, que morreu há três anos, quase, é que a morte de Lázaro durou quatro dias. A do meu pai já dura quase três anos. A diferença de Lázaro pra... Sei lá, vamos pensar aí, me diga alguém aí que morreu salvo. Tá, um monte de gente, né? João Batista, vai. Se é que ele não tá naquele grupo especial, né? É, mas enfim. Vamos pensar nele. A diferença é que se o João Batista permanece dormindo, ele já está dormindo há quase dois mil anos. E Lázaro ficou só quatro. E a ressurreição de Lázaro foi parcial, porque ele morreu depois de novo. Deus tinha um propósito pra Lázaro pra, assim, creiam que eu sou Deus. Eu sou o Messias aguardado. Lázaro não ressuscitou pra glória já, mas ele foi um grande testemunho de Jesus, né? Com certeza, né? Então, Lázaro não contou nada do que tinha vivido, experimentado, visto, porque ele não viu nada. O que alguns veem nessa experiência, assim, ah, havia um túnel de luz e coisa parecida, é aquilo da experiência de quase morte. E, geralmente, o cérebro trabalha com aquilo que a pessoa tem nele, memórias ou crenças. Eu tenho um amigo, pastor, que passou por uma experiência dessas. Quase morreu. Numa cirurgia. E, quando ele acordou, os médicos, que não eram adventistas, perguntaram, o senhor viu o corredor de luz lá? Ele, assim, não. Mas eu vi Abraão, eu vi Isaac, eu vi o mar vermelho se abrir, eu vi cenas da Bíblia. E ele me contou isso. Ele nasceu na igreja, aprendeu isso desde criança. A mente dele estava banhada com a palavra de Deus. Ele não ficou perdendo tempo vendo filme espírita, filme de terror, de fantasma. A mente não estava banhada com essas coisas. Então, no momento que o cérebro estava com uma baixa oxigenação e que ali começa a acontecer ali, tipo, sei lá, eu vou falar bobagem, mas tipo miragens ou coisa parecida, a pessoa vê os elementos que estão ali na mente dela. A maioria vê aquilo que a maioria crê. Corredor de luz, espíritos, pessoas que morreram. O pastor viu cenas bíblicas que ele conhecia bem. Então, experiências de quase morte não tem nada que ver com o espírito que se desprende e depois volta, porque nós já sabemos que isso não acontece. A pessoa dorme quando morre mesmo. Quase morte não é morte, né? É quase, mas a pessoa não morreu. Então, nosso amigo Lázaro dorme, porém, Jesus falava com respeito à morte de Lázaro, como diz ali em João capítulo 11. É um capítulo muito claro com respeito a isso. A expressão adormeceu indica inconsciência. O mesmo afirma o Eclesiastes 9, 5 e 6, que diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto na Bíblia. E o Salmo 146, verso 4, né? Nesse mesmo dia, o da morte, perecem todos os seus desígnios. Morreu, acabaram os planos, acabaram os pensamentos, acabaram os sonhos. A pessoa fica inconsciente. Tecnicamente, ela não existe mais. Percebeu? O pó vai se decompondo, o corpo, o fôlego já voltou para Deus, e a alma vivente não existe. Então, entre a morte e a ressurreição, existe a não vida. Você não existe. Ai, que medo. Calma. Deus tem guardado na mente dele tudo o que foi você. Seus pensamentos, suas memórias, seu caráter. Quando você voltar, quando Deus criar um corpo novo para você, daqui a pouco a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai devolver todo o seu... Vamos pensar em termos de informática? Talvez ajude. Para nós, no século XXI, fica até mais fácil. Você tem um computador velho, todo detonado, e lá tem o HD, que é o que importa. No HD tem os seus arquivos, fotos da família, os textos, a sua tese de doutorado, está tudo no HD. Aí você compra um computador novinho, poçante, pega o que estava no HD e coloca naquele computador. É o mesmo conteúdo, mas com uma máquina poderosa. É mais ou menos assim. Esse corpo aqui é uma pálida lembrança do que foi Adão, do que foi Eva. Nós somos seres humanos bem detonados já. Com quase, com cerca de 6 mil anos de história de pecado. Quando Jesus voltar, tenha morrido ou não você, ele vai pegar a tua essência, os teus pensamentos, o teu caráter, as tuas lembranças, você, e vai colocar num corpo perfeito, que Paulo diz que é incorruptível, imortal, agora sim, imortal, a semelhança do de Jesus ressuscitado e do Adão lá no começo, perfeito. Então, é você. Mas nem vamos quase nos reconhecer no espelho. Porque vamos estar todos jovens, mais bonitos do que já somos, com cabelo e tudo mais, né pastor? Amém? E tudo mais, né? Maravilha! É assim que a palavra apresenta. Vamos ao texto interessante? Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. E a pergunta que nós vamos responder com a Bíblia é, os mortos podem intervir no que os vivos fazem? Será que um morto pode vir à noite e puxar o teu pé na cama? Será que um morto pode falar com você numa sessão espírita? Vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia responde. Eclesiastes 9, 5 e 6. Não sei se foi o Micael ou a Débora por último aí. É o Micael? Todos encontraram o texto? Eclesiastes é ali perto de Salmo, Provérbios, mais ou menos no meio da Bíblia. Página 625. É, na versão que estamos usando aqui na igreja, página? 625. 625. Aí ajuda a encontrar mais facilmente. Todos encontraram? Ok, pode ler, Micael. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. E aí, o que vocês acham desse texto? É claro ou não é? Vamos ver numa outra versão aqui? Na tela. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Não sabem? Eu sei. Se Jesus não voltar logo, eu vou morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem coisa nenhuma. Por quê? Porque não tem nem recompensa por enquanto. Porque a sua memória, olha o HD, olha lá, a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já morreu. Morre os sentimentos também. E para sempre, esse para sempre, obviamente que é no contexto bíblico, o eterno, o para sempre, nem sempre é para sempre, é para sempre até um certo momento. Então, por um bom tempo aí, eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui, neste mundo. Mas, pastor, eu já fui uma vez a uma sessão espírita e eu vi um alma lá, um espírito. E agora? Com quem você fica? Com o texto inspirado por Deus? Ou com o que seus olhos viram? Tem uma explicação para isso, tá, gente? Só que eu quero dizer o seguinte, não são pessoas que morreram. Tem uma explicação, mas não são pessoas que morreram. Porque os mortos não participam do que acontece no mundo dos vivos. A alma que pecar morrerá. Dorme? Fica inconsciente até a ressurreição? Então, o que acontece? Apocalipse 16, 14, responde. E diz que há espíritos de demônios operadores de sinais. capítulo 23, afirma que todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Percebeu? Todas as nações foram seduzidas pela feitiçaria, pela ideia de imortalidade incondicional da alma, pelo imortalismo, pelo espiritualismo. Todas as nações. Mas é quem que, quem que age ali imitando os que morreram. Inclusive, tem um texto lá em Coríntios que diz que o diabo, ele aparece como anjo de luz para enganar as pessoas. Então, é muito fácil para o diabo imitar uma pessoa que morreu. Imitar a voz, imitar a aparência. Michael, passa o microfone ali, por favor. Para o Ademir. Sim, esse texto condena explicitamente. Pode ler. Pode ler. Eu não lembro se está aqui, mas pode ler. Deuteronômio 18, é o quinto livro da Bíblia, gente. Para quem quiser acompanhar. É 18, verso 11. Verso 10 em diante. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem alivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A Bíblia diz que consultar os mortos é abominação ao Senhor. Por quê? O texto bíblico que acabamos de ver, é claro que os mortos não têm consciência nenhuma. Se nós vamos consultar e falamos com alguém, certamente não é um morto. Certamente não é um morto. É quem, então, queridos? O que o pastor Michel só acabou de falar agora, de 1 Coríntios, que Satanás se transforma em anjo de luz. Para ele imitar a voz, vou dar um exemplo aqui, da minha mãe que faleceu, já fazem quatro anos, é moleza para ele. Porque ser humano imita a voz de outro ser humano. De outro ser humano. Para ele falar de coisas do passado que aconteceram, é moleza para ele também. O texto bíblico é claro ao condenar esse tipo de atitude. Por que Moisés escreveu ali que, para Deus, é abominação consultar os mortos? Porque Deus sabe que você não está falando com um morto. Está falando com um demônio. Com um anjo caído. E Deus não quer que você tenha contato com essas coisas. Obviamente que não. Porque ele só vai enganar. Ah, mas Samuel não apareceu lá na caverna da bruxa, lá da feiticeira de Endor? Quem disse que era Samuel? Saúl, perdidão como estava, pensou que era. Saúl já estava com a mente lá longe. Primeiro, aparece no chão. Samuel devia estar no céu. Subiu, veio do chão. Deus proibiu. O próprio Saúl, quando estava ainda lúcido, tinha expulsado os feiticeiros de Israel. Como que Deus ia responder? Porque a Bíblia fala assim, Deus não respondeu para o sacerdote, nem para o urim, nem para o tumim. Pelos métodos lícitos, Deus não respondeu o que Saúl queria. Aí ele vai responder para uma coisa que ele mesmo proibiu. Deus. Então é claro que aquele espírito lá não era o de Samuel. E Samuel jamais iria desobedecer a Deus. Até porque estava morto, né? Já. Era um demônio. E esse demônio diz, você vai morrer. E matou ele depois, no campo de batalha. Terrível. Que história terrível, né? Não se envolva com essas coisas. Deus, ele condena isso. Quando a pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que havia entre o pó da terra e o fôlego da vida. Desaparecendo assim a alma vivente, ou seja, a vida consciente. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem falar com os mortos estão participando de um engano satânico. Repito, a gente respeita as pessoas que creem nisso. Mas não podemos deixar de dizer o que a Bíblia fala sobre isso. Que é um engano. Então, pode ser a pessoa mais sincera do mundo. Mas a sinceridade não torna a verdade em mentira e nem a mentira em verdade. É um sinceramente enganado. E temos que orar para as pessoas, para que Deus fale ao coração e à mente dela. Temos que falar para elas com respeito, com amor, mas não podemos deixar de falar desse assunto também. Porque é algo muito sério. Inclusive, não se salvarão os que praticam feitiçaria. Está lá em Apocalipse 22, 15. Nem os que consultam os mortos, como Ademir acabou de ler em Deuteronômio 18. O cristão deve consultar quem? Lá em Isaías 8, 19 e 20, é um texto bem interessante, você pode ler depois. Diz assim, será que nós poderemos, vou atualizar o texto, parafrasear, será que nós poderemos consultar os mortos? Será que poderemos ver lá os que falam ali, murmurando, bruxos e feiticeiros? A resposta bíblica é muito clara. Há a lei e há o testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não verão a salvação, não verão a alva. Então, a luz, a fonte de verdade, de informação nossa, é a palavra de Deus. A lei e o testemunho. A lei, o que é? A Torá. Os livros de Moisés. E o testemunho dos profetas. Então, a Bíblia. Se não estiver de acordo com a Bíblia, cai fora. Aí é cilada mesmo. Vamos lá. Jesus tem poder sobre a morte. Que bom saber disso, né? A ressurreição de Cristo é a primeira em importância. Pois nos garante que haverá ressurreição e vida eterna para os fiéis. Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé seria vã. Mas como Ele mesmo ressuscitou, Ele prova que tem o poder sobre a morte, que um dia pode ressuscitar você também, caso você morra. Poderá ressuscitar os que morreram em Cristo lá, desde Abel até o fim da história. Olha, Deus tem poder, Jesus tem poder para isso, porque Ele mesmo provou ressuscitando dos mortos. Por isso é que o Apocalipse chama Jesus de o primogênito dos mortos. Não é o primeiro, né? Porque Moisés mesmo foi ressuscitado antes de Jesus. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado antes de Jesus. O Lázaro. Mas Ele é o mais importante de todos. Isso quer dizer primogênito. Ele é o mais exaltado, porque Ele venceu a morte e nos dá a vida eterna. É por isso. A Bíblia explica que os santos ainda não receberam a vida eterna. Mas isso não quer dizer que não haja esperança para eles. O que acontecerá um dia com os mortos? Eu vou ler na tela aqui esse texto também. Isaías 26, 19 diz assim, Os vossos mortos e também o meu cadáver. Isaías sabia que ia morrer. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Note que Isaías, assim como todos os demais autores bíblicos falam de ressurreição da carne. Não é um fantasma, de novo. Não é um Gasparzinho, né? Lembra desse desenho? Eu estou falando Gasparzinho aqui, mas de repente nem lembro mais, né? Era um fantasminha lá do desenho. Então, Os autores bíblicos sempre falam em ressurreição da carne. E o interessante é que muitos cristãos, até os nossos irmãos católicos, né? Quando eles pronunciam na missa o credo, eles afirmam isso. Só que talvez não parem para pensar. Aliás, afirmam até a volta de Jesus. Deixa eu ver se eu lembro. É, começa a crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, tá, 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 avança e diz assim depois. Creio em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, não sei se é bem assim, eu já esqueci, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. E eu digo também, amém. Porque está tudo certo aí. Está tudo certo. Há de vir. O que é isso? Advento. Então, o pessoal que está falando isso é adventista e nem sabe. Porque é o advento. Há de vir julgar. Se não julgou ainda, isso é um juízo pré-advento. Acontece antes da volta de Jesus, ele vem para julgar e dará recompensa. Está certinho, né? Porque é um credo até bem antigo. Não é exclusivo da igreja católica. E quando fala assim, creio na igreja católica, não quer dizer a igreja católica apostólica romana. A igreja, a palavra católica quer dizer universal. Ampla, grande, né? Então, creio na ressurreição da carne. Os cristãos sempre creram assim. Bíblicos. De que haverá uma ressurreição física. Não é desse corpo doente, envelhecido, enfim. Mas um corpo físico que Deus vai dar novinho em folha. Para as pessoas, né? Que creram nele. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Paulo usa a mesma palavrinha. Dormem. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1ª Testamento, capítulo 4, do 13 ao 17, 18 ali. É um texto claríssimo também. Porque Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos na volta de Jesus serão transformados. Porque ele mesmo explicou isso em 1ª Coríntios, capítulo 15. E juntos, os mortos e agora ressuscitados, vão para o céu encontrar Jesus. Percebeu? A ressurreição não acontece antes da volta de Jesus. Acontece na volta de Jesus. A glorificação, que é você ganhar um corpo glorioso e mortal, não acontece antes da volta de Jesus. Exceto para algumas exceções poucas. Moisés, Enoque, Elias. e alguns outros que lá no Apocalipse são chamados de 24 anciãos, talvez, também sejam seres humanos ressuscitados. Então, com exceção dessas exceções, todos os demais serão glorificados por ocasião da volta de Jesus. Está bem? Amigos, até aqui está tudo claro? Tudo certo? Você já sabe identificar o erro? E falar o que é a verdade? Na Bíblia? Que bom. Aqui, o que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Débora. Apocalipse, para todos, né? Ela só vai ler para nós aqui. Apocalipse 20, verso 14. Vai lá para o fim da Bíblia. Bem no finalzinho já. Apocalipse 20, verso 14. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Já estudamos sobre o milênio, lembram? São os mil anos após a volta de Jesus. No fim do milênio, a nova Jerusalém desce do céu, Satanás e seus anjos e os ímpios, agora ressuscitados na segunda ressurreição, tentam tomar a santa cidade de assalto e descem fogo do céu e faz o quê? Vamos ver? Apocalipse 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Viram só? A morte e o inferno, você já sabe que inferno quer dizer sepultura, né? Em outras palavras, local dos mortos. Foram lançados para dentro o lago de fogo. Então, a morte vai ser destruída. O símbolo da morte, a sepultura, também vai ser destruído. Não haverá mais morte. Essa é a segunda morte. E aí, lá em Coríntios 6, verso 26, Paulo diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. E o seu causador, Satanás. Então, é por isso que Apocalipse diz, né? Que, e vi novos céus e nova terra, e não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque essas coisas passaram. Que bênção, né? Quando Jesus dará a vida eterna aos fiéis? 1 Coríntios, capítulo 15, 20 a 23, vou ler na tela, vou ler um trechinho aqui desse texto, né? Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, quando? Em sua vinda. Olha que claro, de novo, né? Em harmonia com outros muitos textos. Eles vão receber a vida eterna na vinda de Jesus. Não antes. Então, essas ideias de que morre e vai para o céu, infelizmente, só serve para confortar alguns. Ele está na glória. Não. Eu estou tão feliz de crer e saber que meu pai não está na glória, olhando para nós aqui, sofrendo. Estou tão feliz e em paz de saber que meu pai não está lá, talvez pensando assim, eu queria tanto ajudar vocês, mas eu não posso, eu estou aqui no céu. Que céu é esse? Eu estou feliz de saber que meu pai está dormindo. Está descansando. e que a próxima coisa que ele vai ver, quem sabe não serei eu de novo. Eu estava com ele lá, no hospital. Eu fui a última pessoa a ver meu pai deixar de respirar. Fechei os olhos dele. A minha voz foi a última que ele ouviu. E quem sabe não vai ser a primeira que ele vai ouvir daqui a pouco. Para ele vai ser um piscar de olhos, como diz a Bíblia. Eu vou ter muita coisa para contar para ele. Ele, não. Ele só vai dizer, eu lembro do que você me falou. É assim que eu creio. E assim é maravilhoso. E é assim que a Bíblia nos ensina. E eles enxugarão os olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte está com seu prazo de validade vencido. Logo, logo não existirá mais. Aqueles que aceitam Jesus, ele prometeu ressuscitá-los no último dia. Quando sairão para a ressurreição da vida. A ressurreição de Cristo é a garantia de que ele pode cumprir aquilo que prometeu. Próximo estudo, não perca, aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, o santuário de Deus e o juízo. Um assunto muito importante. Mas com relação a esse tema aqui, irmãos, sobre a morte na Bíblia, ficou claro para vocês? Alguém teria ainda uma pergunta, antes de eu sair correndo, porque eu vou pregar na outra igreja agora? Alguém teria uma pergunta, alguma observação sobre esse assunto? Dá tempo aí de a gente gastar uns dois minutinhos com isso ainda. Caso não, eu vou entender que ficou tudo bem claro. Irmão, pode correr lá para ele. Eu só queria dar um testemunho para vocês, rapidinho, que é importante. Quando eu me converti, lendo o livro O Grande Conflito, eu não conhecia nem a igreja de dentista, mas eu tinha sido cardecista dois anos, espírita, e frequentava o centro Biserra de Menezes, lá na minha cidade, e tinha um amigo que ele era médio. Ele recebia espíritos todas as terças-feiras, e na maior naturalidade. Mas quando eu li O Grande Conflito e aprendi tudo isso que o pastor falou aqui hoje, eu dei vontade, a primeira coisa é de pregar para ele. Então, eu falei, olha, tudo isso que a gente vê aqui nesse sentido é mentira. É o inimigo que engana. Porque aconteceu assim, você quer aprender? Eu fui para um lugar bem distante, no alto, perto de uma árvore com ele, e comecei a falar de Gênesis, comecei de Gênesis, que a serpente enganou Adão e Eva. Quando eu estava falando isso, o inimigo pegou o meu amigo de junto de mim. Eu não conhecia nem a igreja de dentista, mas tinha a Bíblia na mão, pouco sabia ler, mas eu senti que aquela entidade que estava nele estava com raiva de mim, com ira, porque eu já sabia que não podia me enganar. Ele não ia dizer que era uma pessoa que estava ali nele, que já morreu e tal. Então, ele falou assim, eu sei e odeio você. depois esse meu amigo disse que ele que deu vontade de me morder todo de dente, de me acabar comigo ali. E eu falei assim, eu tremendo um pouquinho, tinha outro colega de junto de mim, que foi parar lá embaixo, se correu com medo. Eu falei, Valdir vai me deixar sozinho aqui? Mas eu disse assim, olha, Jesus é maior. Eu não leio a Bíblia direito, mas a Bíblia é a verdade. quando eu abri a Bíblia, veio no texto, eu não lembro muito bem esse texto, mas foi um tiro assim, para o diabo que estava dentro dele. E ele disse, eu não quero Bíblia não, entortava o corpo todo, eu não vou ficar mais aqui, eu não aguento. E a voz dele saía dele, e ia adiante já, irmãos, eu nunca vi aquilo. Eu não quero Bíblia não, ia se afastando. E meu amigo, então, voltou com a voz normal dele. Eu falei, você ainda vai para o centro espírita, ou quer aprender toda a verdade? Tenho medo. Vamos continuar? Ele, vamos. Tem 45 anos, ele é adventista até hoje. Amém. Louvado seja Deus. Quem sabe no próximo encontro, eu conte também uma experiência que eu vivi, pouco antes de eu ser batizado também, foi algo que mostrou claramente que o grande conflito é real. que existe uma batalha espiritual neste mundo, e as pessoas esquecem muitas vezes que isso é real. Então nós precisamos nos apegar firmemente a nosso Deus, a palavra de Deus, a Jesus, porque quando Jesus entra em cena, não há demônio que resista. Então ele nos liberta, nos dá esperança. Quero convidá-los a ficarem em pé mais uma vez. Eu vou pedir para a Débora, minha esposa, vir aqui fazer oração de encerramento. E eu repito, o lanche está preparado, a mesa está posta. Desta vez, nós não estaremos com vocês, porque nós vamos para uma outra igreja agora, eu vou pregar lá, mas vocês serão muito bem recebidos ali, pela nossa equipe aqui, pela Cleo, pelo Ademir e outros, pastor Marcos também estará ali. E em seguida, nós teremos aqui na igreja o início de uma série especial com o pastor Hélio Carnaçali. Todos estão convidados. Vai ser mais uma série abençoada aqui na igreja, sobre os sinais da volta de Jesus. Olha que tema importante. Então, se você puder ficar, eu peço, né, que em Deus que você fique, não perca isso, você vai ter aqui um banquete espiritual, com certeza. Então, estão todos convidados, amigos da internet também, no mesmo canal aqui, da igreja, para começar essa série com o pastor Hélio Carnaçali. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, porque o Senhor revelou para nós o que acontece quando a gente morre, quando as pessoas que nós amamos morrem. Senhor, Tu sabes como isso dói no nosso coração, como é triste essa despedida. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor deu a Tua vida por nós, e porque um dia nós teremos a vida eterna junto contigo, Senhor. Obrigada, Pai querido, por essa mensagem maravilhosa, porque o Senhor fez esse sacrifício por nós e nos garantiu que o Senhor vai voltar e vai nos ressuscitar, vai nos levar para morar contigo para sempre. Nós Te agradecemos muito, Senhor. E eu Te peço por cada pessoa, Senhor, aqui, que está ouvindo essa mensagem hoje, que elas possam ter a certeza da verdade, que Teu Espírito Santo coloque essa esperança no coração de cada pessoa, que possamos ter essa certeza e que nunca mais, nunca mais sejamos enganados pelas mentiras do inimigo. Amém. Em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Amém.